Conheça já a School Gamers, a maior loja de jogos em mídia digital do Brasil, há mais de 4 anos selecionando os melhores jogos para Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X e Nintendo Switch. Tudo isso por um precinho super bacana que você ainda pode parcelar, com garantia vitalícia e entrega super rápida também. Então clique já no link do WhatsApp que está na descrição e fale que veio pelo canal do MaxPlay Games e garanta um desconto de 10% na sua primeira compra. Então corre lá e garanta já o seu game favorito pelo menor preço. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Maxing Games, quem fala com vocês é o Maxwell. E galera, no vídeo de hoje estarei trazendo para vocês aqui uma comparação com o EFootball 2022 no Playstation 3 e Playstation 4. E aí, qual será que é melhor? Playstation 3, Playstation 4? Qual tem mais modos de jogo? Qual que tem um gráfico bem melhor? Qual que tem uma jogabilidade melhor? E é isso aqui que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, tá? Lembrando que esse nosso canal aqui é o nosso canal secundário, nosso canal principal é o MaxPlay Games. Então mesmo assim, quem ainda não for inscrito nesse canal aqui, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos. E não esquece de ativar o sininho de notificações para ficar ligado nas novidades aí do canal, beleza? Lembrando que nós estamos utilizando esse canal aqui porque a gente tomou um strike no canal principal e vamos ter que ficar duas semanas sem postar vídeos lá, beleza? Mas a gente vai continuar, mesmo quando retornar os vídeos lá, vamos continuar aqui também, beleza? Então nesse vídeo eu vou mostrar um pouco das aparências dos jogadores, se tem muita diferença do Playstation 4 que é o que vocês estão vendo agora com o Playstation 3 e a jogabilidade, questão de menus, qual que está valendo mais a pena você jogar, beleza? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu garanto que você não vai se arrepender de ter assistido esse vídeo, beleza? Valeu, então bora lá para o vídeo e valeu! Beleza galera, então bora lá conferir todas as diferenças entre o Refutebol 2022 do Playstation 3 com o do Playstation 4 Estamos aqui com o do Playstation 4 E o do Playstation 4 veio com o intuito de substituir o PES 2021, que era sensacional Porém, desagradou muitas pessoas, porque o jogo agora trata-se de ser praticamente um jogo 100% online da forma pay to win, que você precisa praticamente pagar para poder ter sucesso aí na sua jogabilidade, beleza? Por exemplo, aqui temos o tema autêntico, onde você vai jogar com alguns, tá? Eu não disse todos os times que temos aí hoje em dia disponíveis Aqui você pode jogar com alguns times aí offline Temos aqui o Dream Team, né? Que é o time dos sonhos, no caso, o time ideal Que é o principal foco aqui do jogo Que é onde você vai criar o seu time da forma que você quiser Seja, você pega, por exemplo, no meu caso, eu peguei o meu time que é o Atlético Paranaense Porém, eu não tenho ninguém do Atlético Paranaense, entendeu? Você vai fazer como se fosse o Ultimate Team do FIFA Onde você vai ter que comprar os jogadores e ir melhorando o espírito do seu time Para poder conseguir ganhar as partidas online e ir subindo ali de séries, tá? Aqui temos o plano de jogo, o meu time contrata, isso aqui é tudo para o seu time Então, ou seja, esses são os modos de jogo que tem no eFootball 2022 do PlayStation 4 Você clicando aqui em autêntico, você vai ter aqui a opção eventos e partida de teste É onde você vai clicar aqui, vai selecionar o seu controle E você tem apenas esses times disponíveis para você jogar uma partidinha offline Que seria você com seu amigo aí, você vai ter somente esses times aqui para você poder testar, beleza? Voltamos aqui Temos aqui também a aba, como eu falei para vocês Que seria a aba time ideal Vamos lá Aqui na aba time ideal, você vai entrar e vai ter três opções Que seria partida rápida online Eventos, onde você pode jogar com a inteligência artificial do jogo Ou até mesmo partida online com os outros jogadores E aqui a Liga eFootball, que é o principal do jogo O principal objetivo desse jogo é a Liga eFootball Onde você vai subindo aí de classe, no caso ali, com o seu time, tá? Você vai clicar aqui, você vai ter só partidas online, tá? Só partidas online O bom é que você não precisa da PSN Plus para jogar essas partidas online Porque o jogo é só 100% gratuito Podem ver ali que eu estou no ranking 5, né? Estou na divisão 5 com o meu time E olha só, clicam aqui no triângulo e vejam o plano de jogo do meu time Olha o meu time Courtois, Felipe, Rudiger, Renan Lodge, Babu, Bruno Guimarães, Dani Parejo, Felipe Coutinho, Sancho, Paulo Dybala e Gareth Bale E aí tem, logicamente, o time reserva, o técnico, o Sebastião BKSS Ou seja, ele é bem no estilo mesmo ali do Ultimate Team do FIFA, beleza? Então, esse é o menu do eFootball 2022 do PS4 Então, aqui eu já tenho certeza que ele perde de lavada para o eFootball 2022 do PS3, beleza? Então, vamos conferir outra diferença Uma das maiores diferenças, como eu comentei com vocês já É aqui na hora de você jogar uma partidinha offline Que só tem esses times Por exemplo, eu vou pegar aqui o São Paulo Contra... deixa eu ver... Opa, acho que eu coloquei São Paulo contra São Paulo Não, está errado ali Pegar o São Paulo aqui contra o Flamengo, por exemplo Você vai ter aqui as diferenças maiores São mais na hora de escolher o menu e as animações do jogo, tá? Vamos entrar aqui, por exemplo, estádio Você vai clicar no triângulo Aqui tem os estádios para você selecionar, né? Por exemplo, aqui estádio do Corinthians Tudo, estádio do Maracanã Eu vou pegar o estádio de São Paulo mesmo Tem as opções para você escolher grama e tudo mais Meio padrãozão Mas a questão de jogabilidade é o que mais diferencia E aí, como eu falei para vocês, as animações Aqui no PS4 tem, obviamente, algumas animações a mais Do que teria no PS3 Mas isso aí, obviamente, é totalmente comum Devido ao avanço da geração dos jogos, tá? Aqui tem as opções para você escolher as camisas do time de casa O time de fora, no caso ali de São Paulo, Flamengo O time de casa aperta o quadrado, seleciona o uniforme Eu vou jogar assim mesmo Clicamos aqui no próximo E aqui vai jogar uma telinha para vocês Onde vocês vão selecionar o plano de jogo Ali vocês vão fazer os esqueminhas que você sempre faz aí Aqui que é a maior diferença no quesito De diferenças, assim, do PS3 para o PS4, tá? Eu estou fazendo a parte do PS4 Daí vocês já vão ver junto com essa parte A diferença aqui de selecionar os times no PS3, tá? Aqui o plano de jogo também Eu não sei falar certinho Mas fica assim de lado, tá? Ou seja, antigamente aqui é onde está o Elen Então no PS3 seria o atacante, né? No caso aqui do PS4 O atacante fica aqui, ó Sentido à direita ali Onde fica o time do Flamengo, né? Então temos aqui o time, podem ver Que não está 100% atualizado, tá? Assim como no PS3 tem essa grande vantagem Com os save data E seja para o Potato Pet ou VR Pet Você consegue uma atualização melhor Podem ver que aqui o Pablo Que já faz tempo que está no Atlético Paranense Ainda está aqui no São Paulo, tá? Podem ver aqui os times aqui Vocês que conhecem bem aí os times Como que está o elenco aqui, tá? Então vamos subir um pouquinho aqui Beleza Podem ver ali o time do Flamengo também como está Não tem, se não me engano, nem o Santos ainda no gol E aqui você terminou de fazer o seu esquema É só você pressionar o X Que ele vai iniciar a partida, tá? Aqui ele começa a iniciar a partida Ele parece uma animaçãozinha ali do vestiário Já rola isso daqui Tem a opção de pular Beleza Pulamos aqui a parte da animação É isso que é o mais gritante de diferença Assim no Do eFootball 2022 Do Play 3 pro Play 4 É o mais gritante É a questão das animações Essa telinha eu achei bem feia Essa telinha de anúncio Assim, de começar o jogo Temos aqui, como eu falei As animações, né? Que são os mais gritantes ali E na jogabilidade É aonde você vê realmente a diferença Olhando assim por vídeo Vocês talvez possam não ver tanto Mas na hora de jogar Você se bate um pouco Devido ao realismo, né? Do jogo Ele é um pouquinho bem mais complicadinho De você jogar, né? De você roubar a bola Mas o intuito é praticamente o mesmo, tá? Você vai ter ali os esqueminhas Só que pra você marcar É mais complicado É muito fácil você levar cartões Então você tem que ter um pouquinho Mais de consciência na hora de jogar Porque ele tem sim Essa dificuldade um pouco maior De você fazer as marcações E tudo mais Aqui isso no Playstation 4, tá? Vocês podem ver aqui A questão da jogabilidade Que se você olhando assim Meio por cima Aparenta ser a mesma Do Playstation 3, tá? E isso que vocês estão vendo agora É o Playstation 4 E já, já Na verdade vai ficar Meio a meio ali Aparecendo na tela aí pra vocês A diferença do Playstation 4 Com a do Playstation 3, tá? Vocês já conhecem bem aí O Playstation 3 Nosso canal O Max Play Games Nós trazemos muito conteúdo Do Playstation 3 E ali, ó Já sofrimos Fizemos mais uma falta Assim vocês podem ver Como realmente Tem uma diferença Muito gritante É muito fácil De você fazer Essas faltas Acontecerem no jogo Devido ao realismo Intenso do jogo Porém Muitos tratam como Um dos piores E-Football que saiu Um dos piores pés No caso, né? Que seria Esse E-Football 2022 Dizem que o 2022 É pra ser Um dos piores Que já teve E até então O 2021 Tinha sido uma maravilha E o 2022 Veio pra acabar Com essa maravilha No caso Então aqui A gente tá indo pro ataque Pra gente ver Se consegue fazer um gol E olha só A gente chega aqui na área Tem umas habilidadezinhas Melhores de fazer o gol É muito bacana Tem essa parte aqui Do gol, né? Você pode selecionar ali As opções de comemoração E é isso, galera Em questão de animação Bugs Acontece também Tanto no Play 3 Quanto no Playstation 4 Ok? Então agora a gente vai ver Algumas faces ali, tá? Que são Tipo Pra gente fazer uma comparação As faces aí Do Playstation 3 Com do Playstation 4, tá? Então Não vão ser Todas que vocês imaginam Vou pegar ali Um Vinicius Júnior Um Benzema Um Messi Um Neymar Pra vocês fazerem A comparação aí E verem Qual está melhor Que a questão gráfica, né? Playstation 3 Ou Playstation 4 O que vocês acham? Vamos ver Vamos dar uma olhadinha Nisso agora E outra coisa Que eu queria falar pra vocês Que No meu ponto de vista Até a parte aqui Da questão de Jogabilidade Às vezes O Playstation 3 Acaba se saindo Um pouco melhor, tá? Por questão Não sei se a gente Já tá acostumado Mas Ele tem essa opção Agora aqui No PES 2022 Vocês viram Que ficou roxo Na hora do chute, né? Quando você pressiona O R1 E o quadrado Ao mesmo tempo O seu jogador Dá um chute Um pouco mais forte Pra ficar Mais difícil De o goleiro Se defender Entendeu? Podem ver ali Que eu só peguei Com o Pablo Toquei a bola Lá pro Pablo Adiantei, né? Não sei em que nível Que tá o jogo aqui E dei esse chute Preciso Onde foi caixa Beleza? Então vamos lá Conferir as aparências Pra vocês verem E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.